Bom dia! Estamos aqui hoje, alunos do terceiro e nono ano da Escola Doutor Itro e Correia, para fazer um convite de copar para vocês neste sábado, dia 11. Viemos convidar vocês para a galinhada que nós, do terceiro e dos nonos anos, vamos realizar. O motivo vai ser para arrecadar fundos para a nossa formatura e colação de grau dos terceiros e nonos anos. As fichas estarão sendo vendidas aqui na Escola Itro e Correia pelos alunos e professores. A distribuição começará das 11 às 14 horas da tarde. E também teremos o Vem Pra Feira, que começará a partir das 6 horas da tarde. Sábado, dia 11, vocês estão convidados a participar da Feira Municipal e ajudar a nossa formatura.